Aquele que habita Ei! Não, 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 não Você precisa entender essa palavra Quando eu disser o meu nome, você diz o seu Coloca a sua mão sobre a sua cabeça Eu, Isadora Não, 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 não Mais alto do que isso com autoridade Eu, Isadora Que abrindo o esconderijo da Altíssima Descanso a sombra do Todo-Poderoso Eu digo ao Senhor Ele é o meu refúgio Ele é a minha fortaleza O meu Deus em quem confio Ele me livra do laço do passarinheiro E do veneno mortal Ele me cobre com as suas penas E sobre as suas asas Eu encontro o refúgio A fidelidade dele Será o meu escudo protetor Diga assim Eu não toverei O povo da noite Nem a flecha que põe de dia Nem preste o que se manda O seu rapido nas crevas Se não tem nem prova Que devosta Ao meu ensino Nessa hora Eu levanto a sua voz Ele está assim Meu cairão Meu cairão Meu cairão Mas meu cairão Mas eu não sei a gente 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 O que é isso?